Como era boa a minha vizinha Vivia à toa só de calcinha Todo domingo pela manhã Desfilava pra mim sem sutiã Safada, tarada Quando me veja fica logo excitada Safada, tarada É só um beijo pra você ficar molhada Me convidou pra dar um rolê Queria saber qual é que é Aí então eu saquei a jogada Eu, você, mas a sua empregada Safada, tarada Quando me veja fica logo excitada Safada, tarada É só um beijo pra você ficar molhada Só pra você ficar Só pra você ficar Só pra você ficar molhada Só pra você ficar Só pra você ficar Só pra você ficar molhada E aí vizinha, tudo bem? Encontrei a Marlene, a sua empregada do elevador Ela diz que vocês querem brincar de fazer neném E aí Pode ser? Safada, tarada Quando me veja fica logo excitada Safada, tarada É só um beijo pra você ficar molhada Safada, tarada Quando me veja fica logo excitada Safada, tarada É só um beijo pra você ficar molhada E aí E aí E aí E rapatia